esse motorhome que eu vou filmar agora está vendo os proprietários pediram que eu fizesse o vídeo de cara a gente já vê aqui a plaquinha com o vende-se e o contato nome da pessoa e telefone eu vou me afastar para fazer a tomada pelo lado do motorista na traseira nós já vimos que tem o suporte para o pneu a escada é uma Renault master daqui a pouquinho vou falar com a proprietária ela vai apresentar a área interior do veículo e aí nós vamos saber mais detalhes dá pra ver lá em cima clarabóia tem um ar condicionado importado aparentemente e aqui eu já saio da lateral do motorista vou em direção à frente dele a antena aberta vamos lá e aqui o carro pelo lado do carona com o todo aberto aqui eu tô filmando da traseira pelo lado do carona em direção à frente dá pra ver o toldinho ali que vem do praticamente do final do motorhome até a cabine ali ó eu agora vou entrar nesta casinha aqui a gente já percebe de cara a montagem foi treilemar né eu vou apresentar os proprietários boa tarde boa tarde por gentileza como é seu nome é rosemarie rosemarie e aqui sebastião brandão sebastião brandão eu filmei lá do lado de fora o seu telefone o seu nome que vai ser o contato né por gentileza é o whatsapp aquele lá ou ele é só telefone qual é a operadora tim 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 você tem um e-mail também sebastião m727 arroba gmail ponto com perfeito ó eu vou baixar a câmera para começar aqui desde a entrada fazendo a demonstração bem no inferior temos o conversor conversor da tecno master tá aqui o conversor e o inversor fica lá atrás no bagageiro ah perfeito depois o senhor vai me demonstrar então aqui o controle da placa tem placa solar né tem placa solar o controle lá no fundo também não tem controle a placa solar ela aparece aqui ó ah agora inclusive ela está na placa solar perfeito ó tá com a iluminação ali vou tirar aqui da placa de fora tá na placa solar veja ele desconectou da energia elétrica e ele está captando porque aliás estamos num dia de muito calor ah perfeito perfeito mostramos o conversor aqui um extensor uma mesinha auxiliar sim ok pode voltar ela para um lugar obrigada aqui tem uma outra mesinha auxiliar ah mais uma veja aqui é uma mesa embutida que pode ser usada ela está se a rosmaris está sentando lá no banco do carona que é giratório então pode usar isso e usa aqui pode usar inclusive como um escritório como um escritório se quiser isso muito bem ó ela vai embutir a mesa muito facilmente e rapidamente também por gentileza de que material eu piso? laminado? laminado madeira laminado madeira alto tráfego tá bom eu vou subindo com licença de cara de cara o que que é isso? esse é um apoio para os pés quando essa mesa está... olha só quanto conforto nós já mostramos a mesa ela está sentada ali ó no banco de viagem que também amplia a sala se for o caso essas cortininhas vão isolar então a casinha da cabine ó olha ali ó ela está fazendo a demonstração muito bem pode abrir por favor aquelas cortinas são de fechar a cabine ó essa que ela decuou um pouco faz o fechamento da cabine para quando claro eles vão dormir ou mesmo se quiserem manter um isolamento maior quando fica parado, estacionado isso quando fica pegando o sol fecha a cortina claro com licença eu vou ir para o painel o painel original da Renault? Renault qual é o ano dessa Renault? 2014 e 2015 14 e 15 e a montagem, trailer mar então? trailer mar quando que terminou a montagem? 2015 2015 2015 muito bem vou mostrar o painel então como ele informou o painel liga a chave que você vê a quilometragem só girar? é eu acho que eu não vou conseguir porque senão vou tremer muito a câmera só ligue para mim por favor ó ele está ligando eu vou olhar a quilometragem 33.739 km é isso? isso e baixa a quilometragem? baixa não rodaram tanto assim com esse motor home é por gentileza me explica sobre o aparelhamento que nós vimos aqui ele é um um Pioneer né? aham é vídeo é rádio, vídeo tem tem pendrive usb e tem tem cd também cd também ali perfeito tem ar condicionado de motor? tem ok ok lá gps? aquele não fica não fica ah então alertando que apesar de eu estar mostrando não fica aquele lá aqui ó é como se fosse um espelho retrovisor este aqui então seria um monitoramento da parte traseira? é isso e esse permanece? sim esse fica esse aqui você viaja com ele ligado dessa forma e você vai sempre vendo o que está acontecendo lá atrás além dos espelhos laterais pois é o que eu iria lhe perguntar como lateral e traseira então monitoramento lateral e traseira como se fosse um espelho retrovisor original de cabo perfeito eu vou pedir licença para me sentar aqui neste banco agora porque eu gostaria que vocês me informassem sobre este ambiente aqui eu vejo que agora ele está na posição cama é isso? solteiro você pode considerar como uma cama de solteiro e um sofá ah aqui agora então temos dois duas funções cama de solteiro ou um sofá como estamos demonstrando neste momento mas ele pode se transformar ainda em uma cama de casal e numa de neto ah é? existe a possibilidade de vocês demonstrarem por favor? eu vou montar a cama de casal primeiro ó a primeira montagem que ele vai fazer é da cama de casal ele puxa porque na verdade aqui são gavetas e apoio então ó cuidado com aquela ele vai trazer o encosto do que nós mostramos como sofá primeiro lá mãe, primeiro lá buraco na frente lá, pra frente e pronto ele está arrumando a cama de casal veja aqui ó, o tamanho que ficou porque ela vem encostar aqui ó, no balcão da pia e fica uma ampla cama de casal e sem atrapalhar a noite, por exemplo, se alguém, um dos dois quer vir no banheiro, não atrapalha qualquer um dos dois consegue um dorme assim, outro dorme assim isso não atrapalha pra vir no banheiro exato fácil acesso pro banheiro agora eu sei bem nós vamos fazer a próxima demonstração que eu acredito que seja a sala de refeições vamos ver o que eles vão nos demonstrar ali ela fecha as gavetas então tem duas utilidades aqui além de gaveteiros, também é o apoio da cama olha que rápido que eles conseguem fazer essa montagem nós estamos fazendo em dois, mas isso aqui é uma só arma arma sozinho aquele furinho que tinha no encosto que a gente viu quando eu demonstrei anteriormente na verdade é o suporte da mesa mas ela tem um... é um encaixe na parede é um encaixe que vai levar até a fixação da parede é isso? perfeito ó ela coloca o pezinho enrosca na parte inferior da tábua da mesa e tem o pezinho lá ó com um emborrachado embaixo pra ficar firme quando viajam costumam sempre deixar nesta posição perfeito janela importada domitique então tem a tela mosquiteira e tem o... o blackout e mais a janela que abre né tem iluminação em led lá ó vamos demonstrar ali caixa de som aqui ó ela abriu ela... tá bom assim não precisa... não já consegui... já consegui fazer a demonstração isso melhor até nós deixarmos assim peraí que eu vou recuar ele tá... lembrando que aqui tem um climatizador né é olha ali é um climatizador e umidificador né então lá em cima ele tem um... um boiler um boiler tá e umidifica além de resfriar o ambiente ele também umidifica tem o ar condicionado aqui também olha lá o ar condicionado o motor... a saída é pra lateral então... depois nós vamos mostrar lá o ar condicionado de parede de parede qual é a capacidade? 9 mil 9 mil BTUs aí onde você está a cabeça TV é uma... é 32 essa né? 32 não... 22 22? ok armários agora ela já está abrindo aqui ó toda a extensão da dinete na verdade é com armários onde ela pode guardar o que achar o que melhor convier ó é no caso dela está guardando roupas pessoais roupas de banho, de cama agora vou sentar aqui na dinete no banco da dinete ele está fazendo uma demonstração de uma gaveta que tem abaixo do microondas só subindo aqui ó é um... o ar condicionado aí vem o microondas e abaixo dele o gaveteiro e aqui a geladeira o encheado é de prama é pra refrescar né? porque está muito quente aqui a cozinha né? então... tem mais aqui ó o outro armário o capideiro deles na verdade está aqui ó olha aqui eles fizeram aproveitaram muito bem os espaços eu gostei desses cantos arredondados que fazem toda a diferença bem diferente o acabamento é muito diferente aí você tem as gavetas certo também onde vai guardar roupas em distância muito bem organizados vocês parabéns aqui a parte da cozinha aqui então ela tem porta talheres nessa primeira gaveta só vai na última lado e aqui este suporte que acomoda acomoda já é fixo permanece sim perfeito o suporte ao suporte sim a louça não né? na terceira gaveta o que tem? é a louça para guardar pratos é pratos certo seria o guardador de pratos ali e aqui para guardar mantimentos os alimentos aqui seria um porta temperos aqui ele tem uma prateleira com porta temperos perfeito e aqui mais um armário embaixo da pia para guardar produtos de limpeza e lá embaixo o que que é? é o respiro aqui é o respiro do conversor perfeito ali tem mais ali tem uma louça aqui você viu que tem uma gaveta sim aqui são dois gaveteiros que nós tem mais louças e aqui tem ali mantimento e aqui os meus sapatos aqui não é uma boa variedade tem até de dança opa esse não pode faltar não uma dancinha faz toda a diferença continuando mas ainda não nós não terminamos a cozinha aqui tem a cozinha porque eu não vi a pia é aqui a pia olha aqui ela tem então a cuba em inox ali que a torneirinha o fogão fica muito bem acomodado numa tampa que ele vai me mostrar agora olha aqui é o fogão com uma boca vocês não são muito adeptos da cozinha ou vocês costumam cozinhar externamente? externamente ah é por isso isso aqui praticamente eu não vou usar mas esse fogão que vocês usam no exterior não vai acompanhar a venda ok só para esclarecer não usa aqui eu uso quando eu não geralmente é uma panela friter que eu uso fora que eu também nem trouxe ela e aqui eu uso o mínimo possível perfeito até porque você tem o microondas né para fazer o café da manhã né ó detalhe importante eu derrubei alguma coisa a pia também tem que ser o tampo ó com a cavidade para facilitar o movimento de abertura acima ela tem um os potes com alimentos aqui esse aqui e ó estão me informando que vai ficar também os potes? sim os potes também agora por gentileza me explica sobre esses niveladores aqui aqui o controle do inversor aqui o nível dos tanques ok as caixas né ah sim então já por gentileza me informa as capacidades delas vou pegar uma tá depois então nós vamos colocar na descrição mas o nível aqui você tem opa aqui você tem a antena amplificador da antena da televisão sinal da televisão é minigard? antena é minigard ah só que não é aquela de satélite é a normal perfeito e aqui tem um tem um ainda para um carregador tipo para celular alguma coisa assim e aqui mais um ponto para antena quiser ligar aqui e botar uma televisão lá fora você coloca o cabo aqui e leva lá perfeito aqui vocês tem a luz interna e externa uma tomada 110 e uma tomada 220 certo e ainda tem vai permanecer esse suporte sim esse também aqui é uma pastilhazinha pastilha é muito bonito não é colado é pastilha é a gente verifica não é adesivo essa é a pastilha autêntica é saberia me informar se isso aqui é um marmorite não é granito é granito então o acabamento é um verde labrador perfeito o acabamento que tem na pia e no fogão é granito eu pergunto isso porque é muito importante o acabamento em função do calor e por isso que a pastilha também quando ela é pastilha mesmo faz diferença porque aqui recebe calor sim exatamente são coisas que você precisa pensar aqui tem mais um espaço peraí que eu vou então circular vou agora já estão me encostando mais em direção à traseira lá ele tem mais um armário ele tem profundidade tem toda a extensão aqui veja só apesar de aqui a cavidade de abertura ser pequena ele está me informando e tira as coisas com facilidade ele ocupa toda a área superior da cabine é isso? eu guardo os cobertores veja só aparente se você não fala a gente passa desapercebido né e é importante porque espaços para guardar coisas tem bastante é deve ser salientado ali a antena ali a antena você pode levantar e abaixar a antena a lâmpada de LED iluminação toda em LED? tudo né ok vamos circular por favor agora vamos demonstrar antes de você abrir eu já gostaria de salientar que ela tem um espelho nesta porta em praticamente toda a extensão da porta coisa que as mulheres amam nossa isso é muito bom na hora de se vestir indispensável né você está tudo em cima isso aí por favor abra obrigada e aqui nós vamos para o banheiro então o banheiro é de motorhome com um sistema de pedal ali ó ela tem um bom espaço aqui para acessar e usar a pia isso aqui é vidro temperado? é ok então a piazinha é muito delicada em vidro temperado o tampo da pia é a mesma coisa desse aqui ah ela tem tampo? esse aqui não esse aqui aqui perfeito ele está informando então a semelhante lá o da cozinha da cozinha que foi igual a pastilha também o que mantém sempre a parede limpa e protegida e protegida porque aqui deve ser uma fórmica aham é igual a toda a ilícita isso aí ela tem mais um espelho em toda a extensão da parede acima do tampo e da pia ó onde ela pode guardar os utensílios de banho de higiene os utensílios de uso pessoal normalmente perfume desodorante espaços de dentes essas coisas acima uma clarabóia ó é doze bolso essa aqui? é ela ligou lá ó ok o exaustorzinho o exaustorzinho perfeito com telinha musquiteiro que é muito importante suporte para toalha aqui ó ela tem o suporte então aqui ela pode botar tanto a toalha de rosto é esse fica tudo com esses ganchinhos que vão permanecer na venda mais o outro gancho aqui ó o acabamento também aqui muito bonito e o box o box tem um ralo lá no cantinho a gente percebe que ele tem uma inclinação para a água correr e mantê-lo seco uma porta eu acredito que seja acrílico aqui é vidro é vidro? é vidro é vidro não tocar agora se percebe que é vidro é abre-se a porta ela tem mais um secador de toalhas aqui na verdade quando está viajando pode manter as toalhas não preciso levar lá para fora seca tudo aqui dentro porque ela tem ó isso é importante também ela tem outra clarabóia aqui no box então ela quando está acampada logicamente ela mantém aberta e seca as toalhas aqui ó e lá está o chuveiro com a fitinha de led o misturador aqui ó atrás da porta deu para mostrar e um grande suporte pode se tomar banho sentada se quiser eu agora vou fazer uma tomada saindo então do final do motorhome onde está instalado o banheiro em direção às demais peças ó saindo do banheiro claro tem a porta aqui para fechá-lo à esquerda está a geladeira micro-ondas o ar condicionado ali aí seguimos ainda à esquerda os armários superiores onde está situada a dinete que nós já demonstramos que se transforma em cama de solteiro cama de casal e sofá sofá a direita agora já foi guardado ela tampou de novo o fogão a pia os armários inferiores e lá nós estamos na cabine vamos até a cabine vamos circular mais uma vez para demonstrar isto aqui ó pode se ver eu estou com pegando uma tomada geral mostrando até o final do motorhome lá no banheiro e terminando a parte interior vamos para o exterior agora Brandão abriu para mim o motor aqui ó para nós fazer uma demonstração logicamente até em função da baixa quilometragem parece que esse carro nem andou olhando assim está impecável isso aqui é original a cor da uhum né olha ali tudo tudo limpinho claro o capricho do dono conta né a entrada de luz aqui é o cabo que vem a luz externa se liga o cabo aqui uhum e esse outro cabo aqui é o fio terra esse é o aterramento quando a gente para o carro olha aqui ó a gente aterra olha o detalhe ele fez o aterramento ali esse cano aqui tem algum motivo é para guardar o cabo do aterramento olha esse tubinho aqui de 40mm aparentemente é para fazer a o recolhimento do cabo do aterramento quando vai para a viagem né ok vamos o que ela quer é a capacidade é a capacidade das caixas deixa eu vou ter que vamos ver vamos fazer então ó ele trouxe agora aqui ó mapa das caixas de água vamos filmar bem devagarinho para que possa ser lido descendo tem mais algum que você quer eu vou subir novamente para garantir que fique bem legível feito feito vamos agora circular para ver o que que tem nas laterais essa antena não é minha tá já está salientando que a antena que apareceu não é dele abastecimento de diesel aqui abastece o diesel ó aqui já tem então inclusive ó as informações da capacidade do veículo por gentileza Brandão hoje ele está pesando 3,860 3,860 o senhor conduz com habilitação B? B legalmente documentado como motor casa? motor casa perfeito motor casa 3 de março aqui o senhor tem para encher a caixa d'água abastecimento da água potável todas as caixas se encontram na parte inferior do motorhome? ok eu só vou fazer uma demonstração da cabine já que ele abriu a porta pelo lado do motorista aqui a forração é em couro né? couro dos bancos ó muito bem conservada por sinal vamos adiante aqui você tem uma torneira externa isso é para quando você quer lavar alguma coisa né? é a água vem da caixa né? vem da caixa perfeito aqui pode ser feita a ligação direta da rua para você usar mas não se recomenda porque você pode prejudicar a bombinha importante salientar isso esse suspiro aqui nós não esse é da geladeira da geladeira ali do ar condicionado ó lá em cima do ar aqui é do gás lá demonstramos do gás do aquecedor e aqui do bujão de gás do aquecedor o aquecedor de passagem está na traseira? na traseira vamos mostrar agora aqui sim então do bujão de gás aqui a luz Mercosul perfeito aqui tem o socorro que é preso aqui dentro aham a tampa sai e se tira o socorro certo lá em cima a câmera né? tem mais uma câmera lá em cima e aqui tem a câmera de ré olha aqui ó aquela que aparece no visor lá na que apareceu naquele monitor é essa câmera agora nós estamos mostrando a traseira aberta com os compartimentos então nós vamos começar da parte de baixo onde tá é um botijão de 13 quilos vai permanecer evidentemente a prateleira aqui no meio para guardar utensílios em geral de camping lá está o aquecedor de passagem é um comeco né? 20 litros uhum aqueles suportes lá para bicicleta as bicicletas salientando não vão então não vão suportes também as prateleiras aqui a máquina vai permanecer vai permanecer é uma máquina eletrolux silente 3 quilos aqui está o inversor o inversor a bateria da casa a bateria de 175 amperes 175 amperes a bombinha d'água a bomba d'água e lá? aqui é um pressurizador da bomba e aqui é o controlador da placa solar aqui que está o controlador que eu havia perguntado anteriormente e ainda tem mais um compartimento para guardar utensílios em geral né? aqui atrás tem um ali ó essa peça que está aqui aham é o cambão ah que vai permanecer? é o cambão sim é uma peça do carro para quando viajar para o Mercosul é obrigatório isso aí é que muitas vezes não permanece a pessoa tira essas duas rampas de plástico para nivelamento do carro que também vão ficar vão permanecer isso então quando você precisa nivelar o veículo que não é o caso aqui ele está num terreno plano hoje eu nivelei ele com dois secos de mangueira aham mas permanece em os de plástico então isso ok? e na porta ainda tem um suporte aqui para mangueiras né? e o cabo de luz o senhor guarda? ali ó aqui ali está o meu cabideiro mas o suporte da luz é aqui certo eu vou puxar um pouco aqui para traseira para fazer a demonstração bem ampla ó está totalmente aberto o porta bagageiro dessa Renault e agora já vamos para sombra para além de concluir o vídeo informar o mais importante que é o valor de venda salientando esta mesinha foi informado com as banquetas são duas duas vai permanecer na venda então é um acessório que agrega né? o todo tem motor elétrico olha aqui ó ele salienta aqui o todo é com acionamento elétrico né? é motorzinho vem para lá do fora que seria aqui ó não vai pegar porque tem o sol bem ali não dá para mostrar por gentileza agora eu gostaria que os dois se posicionassem para nós encerrarmos o vídeo não poderia ser aqui em baixo fica melhor para mim me informe qual o valor de venda se existe alguma negociação tem o valor da 220 mil 220 mil reais isso aceitando uma proposta se for pagamento à vista ah então no caso de pagamento à vista negociável negociável e caso a pessoa queira entrar com algo em negócio o que que seria possível aceitar? pode ser uma caminhonete uma caminhonete diesel um veículo até que valor considerando o valor do do veículo de recriação até uns 150 mil até uns 150 mil então aceitável uma caminhonete com o valor de até e que ela esteja no ano assim de 2015 para cima ok perfeito então de 2015 para cima gostariam de acrescentar mais alguma coisa que achem importante nós divulgarmos aqui acho que já informamos o valor informamos o contato né é por aí? então eu só tenho a agradecer e desejo que tenham sucesso nessa venda tá bom? obrigada 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 obrigada